Lançamento, pessoal, Avel A57HYB, esse notebook lindão da Avel. Vamos conhecer ele aqui, me acompanha aí no vídeo. Ontem, pessoal, eu falei sobre o Avel A55, tá? Se você quer saber sobre o A55, tem vídeo aqui no canal. E amanhã, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o A70, que é um pouco diferente a configuração. Processador, ele vem com 1.7-12700H, que é um monstro, um monstro, um monstro, um monstro. Tem 2.3 e vai até 4.7 no clock máximo. É bastante coisa, hein? Bastante coisa mesmo. Tem 14 núcleos e 20 threads. Olha isso, o cara é muita coisa para um notebook. E o TDP máximo dele é de 45 watts. Ele foi feito no primeiro trimestre de 2022, né? Tirou uma nota de 27.498 pontos no CPU benchmark. O meu notebook, que não é fraco, ele tira uma nota de 10.000 pontos. E já é bastante coisa, já roda tudo que eu quero aqui. Imagine 27.000 pontos, é uma coisa assim insana. Vai rodar praticamente... Roda tudo, tudo que você pensar vai rodar nessa máquina. Não tem o que falar sobre isso. Dimensões. Ele tem 36,1 centímetros de largura, 25,8 de profundidade, 2,4 centímetros de espessura e 2,2 quilos. É bem leve, tá? É bem portátil. Tela. Tem uma tela de 15.6. Painel WVA. Não é VA, tá? Não é VA. Então é um painel WVA que seria similar ao IPS. É uma ótima qualidade. Tem 1920x1080, né? Ele é Full HD. Frequência de 144 Hz. Então você que joga aí, pô, tá ótimo, né? E tem 16.7 milhões de cores. Uma tela muito boa. Pessoal, se você gosta desse conteúdo sobre notebooks e tecnologia, se inscreva aqui no canal todos os dias, às 7 horas da noite. De segunda a sexta tem vídeo novo. Placa de vídeo. Ele tem uma NVIDIA GeForce GTX 1650, similar ao de ontem. De 4 GB, né? GDDR6. Suporte ao PCI Express Gen 4. TGP máximo de 55 watts, tá? E ele tirou uma nota de 9.201 pontos. Uma nota muito boa também. Memória. Ele tem 8 GB de DR4, 3.200 MHz. O primeiro slot, 8 GB. O segundo slot, vazio. Tem suporte a até 64 GB de memória. Dois slots de 32 GB. Então ele vai muito longe, tá? Não é qualquer máquina que vai até 64 GB de memória. É bastante coisa. Câmera e áudio. Câmera de 1 megapixel, resolução HD. Microfone integrado. Alto-falantes integrados de 2 watts. Dois alto-falantes integrados. Compatível com Sound Blaster Cinema Plus, tá? Então é ok o som dele ali. A webcam também é ok. Armazenamento. O primeiro slot, né? Tem o slot com SSD M.2 de 250 GB. Lembrando que na Avel você pode personalizar isso. Tanto a memória quanto o armazenamento. Você pode pedir para eles para colocar mais memória ali. E mais armazenamento também. Também ele tem um slot sobrando. Você pode pôr um HD ou um SSD de 2.5, tá? Que é o SATA 3. Bem bacana isso. Porque você pode aumentar o armazenamento, né? Ah, e o SSD dele é de 1800 Mbps. Pessoal, a gente lançou o nosso novo site. Então se você procura saber mais sobre notebooks e tecnologia. Quer comprar algum notebook. Quer ver promoções. Acesse o nosso site ali. Teclado. Ele tem um teclado chiclete, né? De membrana, retroiluminado, RGB. Padrão ABNT2, que é o padrão brasileiro, tá? Então bem bacana o teclado. Tem teclado numérico também. Bateria. Ele tem uma bateria de 4 células. 47 watts hora. 3.200 mAh, né? Carregador de 120 watts. E o peso do carregador é de 340 gramas. É uma empresa que fala isso, cara. Ninguém traz essas informações. O site da Avel tá muito top mesmo. Portas e conexões. Ele tem uma USB 3.2 Gen 2 Type-C de 10 GB. Uma porta USB 3.2 Gen 2 também. Type-A de 10 GB. Uma porta USB 3.2 Gen 1 Type-A de 5 GB. Uma porta conexão P2 para headphone. Uma conexão P2 para microfone. Então é separado. Ali você pode usar o teu headset ali separado, né? Isso é bacana. São poucos notebooks que vêm com essa separação, né? Dá mais qualidade. Tem uma saída de HDMI 2.0, né? Com um HDCP. Se você quiser usar um monitor 4K, aqui tá perfeito, né? Você tá pronto pra isso. Uma saída Mini DisplayPort versão 1.4 Que são poucas máquinas notebooks que vêm com o Mini DisplayPort, né? Uma saída RJ45, né? Uma entrada, na verdade. 10-100-1000-2500. É o único notebook que eu vi até agora. Tirando de ontem, né? O 55. Que tem o 2500. Assim, nossa, é muito rápido a mesma internet. E tem um USB 2.0 Type-A. Basicona ali. Padrão, né? O Wi-Fi dele é o Wi-Fi 6. Que é o AX. E o Bluetooth 5.1. Tá bem bacana aqui com relação a conexões. Quais programas que vão rodar nessa máquina? Vai rodar qualquer coisa praticamente nessa máquina. Vai rodar o Corel. Vai rodar o Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Vai rodar várias abas. O Chrome, Netflix, Disney Channel. Vai rodar Photoshop, Lightroom. Vai rodar XD. Vários programas da Adobe. Qualquer programa da Adobe, praticamente, vai rodar ali. Vai rodar o Revid. Se você quer saber se você usa algum programa de arquitetura. Algum programa especial. Quer saber se roda nessa máquina? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Mas vai rodar praticamente tudo que existe aí no mercado. Quais games que rodam nessa máquina? Todos os games leves. Minecraft, LoL, Brawlhalla. Dota 2. CS. The Sims 3. 3, 4. 3, 5. Vai rodar. Vai rodar praticamente todos os jogos. Praticamente não. Todos os jogos leves vão rodar. Muitos jogos pesados também. Todos os jogos pesados vão rodar nessa máquina. Talvez não roda no máximo. Mas vai rodar. Call of Duty. Warzone. Red Dead. Cyberpunk. Assassin's Creed Valhalla. Fly Simulator. GTA vai rodar. Vai rodar realmente todos os jogos que você pensar vão jogar. Vão rodar aqui, né? Claro que não vão rodar no máximo em 144 Hz, né? Ou FPS ali. Mas vai rodar. Vai rodar. Vai rodar bem. Se você quer jogar algum joguinho ali e não sabe se roda nessa máquina. Tá com dúvida se roda no máximo? Se vai rodar bem? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que amanhã eu vou falar sobre... Amanhã não, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre o A70. E ontem eu falei sobre o A55, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.